Olha só, você chega em casa, tira o seu casaco, você tem todas as suas roupas organizadas, a parte dos sapatos, aí você vem, guarda as suas joias, você usa um fecho magnético como esse aqui, mostra que eu acho bárbaro isso, Norberto. É California Closets, porque o conceito deles aqui de disposição, de projeto, é diferenciado, né Norberto? Esse é exatamente o conceito da California Closets. O armário é feito exatamente para que cada coisa fique no seu lugar. Um design super, super moderno, bonito. Olha, dá uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha nesse daí? Vamos ver de novo, olha. As medidas, o conceito que você faz das medidas, o aproveitamento do espaço. Ele é perguntado assim, então, por exemplo, qual é a altura de um terno? Qual é o tamanho de uma calça? Qual é o tamanho de uma blusa? Então você ganha realmente... Quem tem um vestido longo. Exatamente. Quem tem muito cinto, exatamente. Agora, vamos mostrar o outro Closets também, que é super bem bolado. E você pode fazer o seu projeto. Eles têm uma equipe de projetistas que te dão a opinião, que te explicam como fazer um super Closets. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona esse projeto e como é que você está fazendo o preço. Então vamos lá. Primeiro, a questão do projeto. O cliente vem, dá uma passada para a gente, que tipo de roupa tem, qual tipo de roupa que tem. A gente vai montar um projeto específico para o cliente. Parte de preço. Esse daí, R$ 590, mais seis pagamentos de R$ 230. Você pensou que era mais caro, né? Isso que eu ia falar. Vocês se interessam. E detalhe, Califórnia Closet fica aqui na Alameda, Gabriel Monteiro da Silva, e eles fazem aquele projeto lindo. Qualidade. Qualidade impecável de Califórnia Closet. Cinco anos de garantia. Esse é o melhor jeito de falar de qualidade. Cinco anos de garantia. Prazo de entrega. Prazo de entrega até 15 dias. O que você vai fazer? Você vai trazer as medidas. Eles têm uma equipe de projetistas. Vão fazer aquele Closet esperado, sonhado. Podem fazer o armário como este que você está vendo, com porta articulada, com porta de correr, e vai personalizar e você vai deixar as suas coisas nos seus lugares. Segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado, das 9h às 17h. Domingo também abre das 10h às 17h, Alameda, Gabriel Monteiro da Silva, 653, quase esquina com a Vida Brasil. Telefone. 8613381. O seu armário, o seu Closet, Califórnia Closet.